Empréstimo com garantia de celular na SuperSim está de volta e nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer para conseguir essa linha de crédito que pode te emprestar até R$ 2.500 sem você precisar sair de casa de forma 100% online. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente tudo e como que é feito a instalação do aplicativo de forma segura para você não cair em golpe e não fazer nada de errado na hora de fazer esse empréstimo pessoal online. Fala pessoal, aqui é o Jonathan Nascimento e você está no maior canal de empréstimos online do Brasil. Aqui nesse canal eu já ajudei centenas de pessoas a conseguirem empréstimos online de forma 100% segura e sem sair de casa. Se você tem interesse nesse assunto, aperta no botão vermelho para você se inscrever e ativa o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo. Claro, deixe aí o seu poderoso like para você apoiar esse vídeo, beleza? Escreva aí nos comentários quanto que você está precisando emprestado. É R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000? Escreve aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês e trazendo novos conteúdos para ajudar você a conseguir um empréstimo de forma 100% segura. Pessoal, eu já mostrei aqui no canal o passo a passo de como que você faz um empréstimo pessoal através da Fintech SuperSim. Eu mostrei exatamente como que você faz clique a clique, mas nesse vídeo eu vou mostrar para você que voltou a opção de você conseguir um empréstimo com a garantia do seu celular. É isso mesmo. Se você tem um celular smartphone, não pode ser iOS, não pode ser celular da Apple. Pelo menos até o dia que eu estou gravando esse vídeo, eles não aceitam celulares iPhone, tá? Mas se for um smartphone Samsung ou de outra marca, vocês conseguem esse empréstimo pessoal com a garantia do seu celular. E eu vou explicar exatamente para vocês como que funciona e também mostrar como que é o processo da instalação do aplicativo. Então vamos lá. Primeiro que é muito importante vocês entenderem, para vocês conseguirem fazer essa instalação do aplicativo, vocês vão ter que receber o link exclusivo através do WhatsApp, tá? Então a SuperSim, após você fazer todo o processo da solicitação, que começa inicialmente vocês preenchendo suas informações pessoal no site da SuperSim, eu vou deixar o link oficial da SuperSim, tanto no comentário fixado, quanto também aí na descrição, para que você clique nesse link e você vai ser direcionado para uma página semelhante a essa, onde você vai colocar o seu e-mail, depois você vai preencher com as suas informações pessoais, né? O seu CPF, seu nome completo, seu endereço, e aí você vai seguir todo aquele passo a passo que eu já ensinei para vocês. Eu vou deixar também aí na descrição o vídeo do tutorial passo a passo e também no card final, se você ainda não assistiu aquele vídeo. Se você já assistiu, talvez, você já tenha tentado fazer o empréstimo, mas vocês não viram a opção da garantia do celular. Por quê? Porque no ano passado, essa opção estava inativa, né? A SuperSim retirou a opção da garantia do celular por alguns motivos, e nesse ano de 2024, eles retornaram com essa opção aí de empréstimo com a garantia do celular. E o empréstimo com a garantia do celular, ela tem aí uma maior taxa de quitação, porque se você não pagar, o seu celular simplesmente vai ser bloqueado. O sistema, a tecnologia que eles instalam no seu celular, se você não pagar o seu empréstimo, eles bloqueiam o seu celular para uso, tá? Então, tem as vantagens e a desvantagem de você fazer esse tipo de empréstimo. A vantagem é que você consegue aí uma aprovação muito mais rápida, né? Tem uma alta taxa de aprovação, porque você vai estar colocando um bem como garantia. E a desvantagem é que se você não pagar, o seu celular vai ser bloqueado para uso. Já já vou mostrar exatamente para você como que funciona esse bloqueio, e como que você faz aí esse empréstimo, tá? Então, temos aqui no próprio site, ó, o empréstimo com garantia de celular oferece a maior taxa de quitação do mercado, além de dinheiro em conta muito mais rápido que as outras instituições financeiras. Então, pessoal, é muito importante lembrar a vocês que se vocês fazem um empréstimo, é claro que vocês têm o objetivo de pagar esse empréstimo, né? Ninguém faz um empréstimo que não queira pagar. Mas, se você vê que a taxa de juros está mais alta, que você não vai conseguir pagar, então, eu recomendo que você não faça esse empréstimo com garantia de celular. Dá para fazer um empréstimo sem a garantia? Dá, tá? Mas você tem que comprovar a renda. Eu já mostrei aqui no canal também como que você faz um empréstimo na SuperSIM comprovando renda, tá? Tem tutorial para tanto com e sem garantia, tá? Além também, uma das vantagens de você fazer um empréstimo com garantia de celular é que mesmo se você tiver negativado, você consegue ter essa oferta de crédito, porque você vai estar colocando aí o seu celular como garantia, tá? Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês um próprio tutorial que o SuperSIM disponibiliza, como que funciona aí esse empréstimo, tá? Então, lembrando, para você chegar nesse ponto aqui, vocês já devem ter feito o passo a passo, clicado no link que está na descrição, preenchendo as suas informações. E aí, quando você tiver com as suas informações preenchidas, tudo certinho, vai acontecer exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo. Então, vamos mostrar aqui como que funciona. Então, vamos lá. Após você ter feito todo aquele passo a passo, a SuperSIM vai enviar para o seu celular um link com o link do aplicativo. Esse aplicativo da SuperSIM, você não encontra ele lá na loja de aplicativos, tá? Se você for lá e escrever SuperSIM na loja de aplicativos, você não vai encontrar o aplicativo de empréstimo da SuperSIM, tá? O oficial você não encontra lá, você só encontra se eles enviarem para você após a pré-aprovação, porque eles só vão permitir vocês instalar o aplicativo, se você estiver já pré-aprovado para receber o empréstimo, tá? Então, preste bem atenção, porque eu já vi muitos aplicativos que são cópias, tá? Que são falsos, não é da SuperSIM, que se passa pela SuperSIM. Eu vi muita gente reclamando lá, dizendo que não conseguia desinstalar o aplicativo, ia lá no reclame aqui, reclamava da SuperSIM, sendo que não é da SuperSIM o oficial. Como que eu sei, Jonathan, que é o oficial? Porque após vocês serem pré-aprovados, aí sim que eles vão enviar para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, ó. Primeiro, podem observar que eles enviaram o link aqui para essa pessoa, nessa simulação. Então, você recebe o link no seu WhatsApp, né? Como eles mostram aqui. Depois, você vai abrir o arquivo. Vai aparecer aqui que é um arquivo nocivo, mas você vai clicar em fazer download mesmo assim, tá? Por que que aparece que é nocivo? Porque é um aplicativo que não está na loja de aplicativo oficial. Então, qualquer outro aplicativo que não está na loja, eles consideram como nocivo. Então, você vai aguardar o seu celular. Vai estar fazendo o download do aplicativo, né? Então, você aguarda um pouco, espera o download. E assim que o download concluir, nós vamos seguir aqui o passo a passo. Depois, você vai clicar aqui em abrir. Então, aqui temos em abrir. Você vai clicar aqui em configuração. Depois, vocês vão vir aqui em Chrome. Vão ativar aqui, tá? Clica em instalar. Agora sim, está instalando o aplicativo da SuperSIM. Aí, você vai clicar aqui em mais detalhes. Vai ler tudo e vai clicar aqui em entendi. Depois, você vai clicar em não enviar. Aguarda aí a instalação pronto. E agora sim, você vai clicar em abrir. Vai clicar em permitir aqui. E você vai iniciar. Olha só, pessoal. Muito importante. A ativação desse aplicativo do administrador permitirá que a SuperSIM execute as seguintes ações no seu celular. Bloqueio de tela, tá? Ou seja, se vocês não pagarem, será bloqueado a tela. Ou seja, o controle de como e quando a tela é bloqueada só vai ser bloqueado se vocês não pagarem, tá? Outra coisa que eles fazem, gerenciamento de aplicações. Ou seja, ele instala, desinstala, desativa, ativa e consulta aí o estado do aplicativo. Restringe a capacidade de instalação ou desinstalação de aplicativos específicos, tá? Depois, define as restrições de hardware. Ou seja, restringe o acesso a vários recursos. Restringe os serviços de software. Ou seja, restringe aí o acesso de vários serviços e recursos de software. E o Care Stories de hardware, que é o uso do Care Stories para gerar e manter chaves criptográficas seguras, tá? Então, pessoal. Pensem bem se vocês querem ou não tomar esse tipo de empréstimo, tá? Porque se você não pagar, vai acontecer exatamente isso. O celular vai ficar bloqueado até pagar o empréstimo, tá? Muita gente pode dizer, isso é legal? Isso é ilegal? Ó, o Banco Central permite esse tipo de empréstimo, tá? Porque se não permitisse, a SuperSIM, que é uma fintech muito grande, não estaria fazendo isso, tá? Assim como existe empréstimo com garantia de imóvel, com garantia de veículo, né? Que são alienações. Também tem aí esse microcrédito com garantia de celular. Então, vocês têm que saber o que vai acontecer, o bloqueio, caso não pague. Se vocês aceitarem, vocês vão clicar aqui em continuar. Pode observar que está carregando. Aí a gente aguarda, você aguarda carregar. A SuperSIM já aprovou, pessoal? Mais de 100 mil empréstimos com garantia de celular, tá? Esses são dados oficiais da SuperSIM. Então, já centenas e centenas de pessoas já conseguiram empréstimo dessa maneira aqui. E aí, sim, depois que você conseguir instalar, aí você vai inserir o seu CPF. O mesmo CPF que você fez lá no cadastro. Vai colocar o CPF aqui. Vai clicar em continuar. Vai estar carregando. Aplicativo configurado com sucesso. E pronto, pessoal. Após fazer isso, aí vocês podem aguardar pelo menos aí uns 30 minutos. E o dinheiro já vai estar na conta de vocês, tá? O dinheiro do empréstimo vai estar. Após isso, vocês vão entrar em contato lá através do WhatsApp, né? Que vocês já vão ter o WhatsApp da SuperSIM. E eles vão estar liberando aí para você esse empréstimo, tá? Pessoal, vocês vão poder ler todas essas informações aqui no site que eu vou deixar aí abaixo, tá? Quanto que você precisa, ó? De 150 até 2.500 reais vocês conseguem emprestado aí com essa garantia de celular. Maior taxa de aprovação do mercado. Simples, fácil. Sem sair de casa. Dinheiro na conta em até 30 minutos. E o passo a passo para você solicitar, caso ainda você não viu o nosso vídeo tutorial mostrando passo a passo, vai estar aparecendo aqui na tela agora. Está aparecendo, clica nesse vídeo se você ainda não assistiu. Se você já assistiu, o link está aí na descrição e no comentário fixado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, pessoal!